O governador do Amazonas, Omar Aziz, anunciou para o dia 21 deste mês a licitação para a nova etapa do Prozamin. O anúncio foi feito durante a assinatura do empréstimo de 280 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento em Montevideo, capital do Uruguai. O dinheiro vai ser empregado no Prozamin 3 e deve beneficiar mais de 4 mil famílias que moram na bacia do Igarapé, São Raimundo. O comércio nos bairros é crescente e representa emprego direto e indireto para muita gente. As zonas leste e norte são as que mais crescem. Em 2011, foram abertas cerca de 240 lojas em Manaus e a expectativa para este ano é de que mais 260 estabelecimentos iniciem as atividades. 70% desse total só nos bairros da cidade. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, 55% do crescimento do comércio vem dos bairros. Essas independências já são bairros que tem tudo que você pode encontrar no centro. Você tem também desde restaurantes, hotelaria, bancos. Então isso, por um lado, é muito bom porque a locomoção diminui e se ajusta melhor o trânsito de Manaus. O setor que mais cresce é o de alimentação seguido de vestuário. Apesar do indicativo, a variedade de produtos é grande. Hoje melhorou bastante aqui o Manoa devido a muitas lojas, cada dia aparecendo mais lojas. E com certeza é melhor comprar no bairro, né? Que você anda e volta para casa tranquilo e satisfeito com as compras que nós fizemos aqui, né? Condições boas aos clientes e também para os lojistas. Os calçados, roupas e geral. Tudo que você vai encontrar no centro, aqui você vai encontrar. Certeza. Mas, apesar do crescimento, alguns comerciantes reclamam do choque de ordem que limitou as vendas na área no comércio do Manoa. Que ele traga o choque de ordem, mas que traga uma solução para não trazer prejuízos para a população em geral. E essa preocupação para com aqueles que estão empregados. Porque hoje os próprios empresários desses vários segmentos já estão tomando algumas iniciativas, já estão estudando a possibilidade de demitir algumas pessoas. E hoje o dia foi de novidade na programação da TV em Tempo. Estreou o SBT Esportes. Um programa que vai levar até você as principais notícias do esporte local e nacional. SBT é TV em Tempo. E agora também é SBT Esportes. Esse é o nome do mais novo programa do Canal 10. Em dia de estreia, o objetivo é melhorar ainda mais a qualidade. Com a primeira edição do SBT Esportes que foi ao ar hoje, nós conseguimos corrigir a partir desse programa, corrigir alguns erros e buscar levar para quem está em casa um programa com mais qualidade ainda. E se é para falar de esportes, vamos consultar quem entende do assunto. Eu cresci dentro do esporte, sempre vivi isso na minha vida. Desde quando eu comecei no jornalismo, eu já pensava em fazer jornalismo esportivo. Então, assim, é comigo a parada. Eu estou aí. Esporte é com a gente. As matérias do programa são pensadas em reuniões de pauta e produzida com o objetivo de mostrar o melhor do esporte local. A missão do SBT Esportes é levar para o nosso telespectador o melhor que acontece no futebol nacional, no futebol local e no esporte amador amazonense, com uma linguagem simples, objetiva, direta e de uma forma bem interativa. Para que o público que está em casa saiba muito bem o que a gente está falando, entenda a nossa linguagem, entendeu? E participe do programa junto com a gente. Aproximar o telespectador ao programa é a ideia do SBT Esportes. O telespectador aqui é quem manda, né? Na verdade, ele manda as sugestões de matéria, ele também participa de promoções através das redes sociais. Então, tem que ficar sempre ligado no programa, sempre acessando as nossas redes sociais, porque quem vai ganhar, com certeza, é o telespectador. Informação esportiva com credibilidade você tem na TV em Tempo, de segunda a sexta, às 12h30, no SBT Esportes. E assim nós encerramos mais esta edição do Jornal em Tempo pela Internet. Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado. Obrigado.